Seja autêntico e não interessante. Essa frase pode soar estranha à primeira vista. Afinal, vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza mais a aparência do que a essência das pessoas. No entanto, os ensinamentos estoicos nos lembram que a verdadeira virtude está em ser autêntico, em viver de acordo com nossos princípios e valores em vez de tentar impressionar os outros. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, enfatizaram a importância de viver uma vida virtuosa, baseada na sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. E ser autêntico é uma parte fundamental desse processo. Afinal, como podemos ser verdadeiramente virtuosos se estamos constantemente tentando ser interessantes aos olhos das pessoas ao nosso redor, ou até mesmo aquelas pessoas na internet que nem conhecemos? Ser autêntico não significa ser indiferente ao mundo ao nosso redor, mas sim agir de acordo com nossos próprios valores e princípios, independentemente das opiniões alheias. Isso nos permite construir relacionamentos mais genuínos e significativos, baseados na confiança mútua, em vez de meras aparências. Seja bem-vindo ao Mente Blindada. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E neste vídeo, falaremos sobre a importância da autenticidade em nossas vidas. O poder da autenticidade. Ser autêntico implica em aceitar quem somos, com todas as nossas imperfeições e fraquezas. Isso não significa que não devemos buscar o autodesenvolvimento, mas sim que devemos fazê-lo de forma honesta e sincera, sem mascarar nossa verdadeira natureza para se enquadrar em algum lugar da sociedade. Em um mundo cada vez mais dominado pelas redes sociais e pela busca incessante por likes e seguidores, a autenticidade se torna ainda mais valiosa. Muitas vezes, as pessoas criam personas online que não refletem quem realmente são, o que nos traz a uma sensação de vazio e falta de conexão genuína com essas pessoas. Como o Epicteto disse, nós não precisamos nos preocupar com quem está falando mal de nós. Basta que vivamos de forma honesta e virtuosa. Isso nos lembra que, ao sermos autênticos, não precisamos nos preocupar com o que os outros dizem ou pensam a nosso respeito. A autenticidade na tomada de decisões. Quando somos autênticos, tomamos decisões alinhadas com nossos valores e princípios, em vez de ceder às pressões externas. Isso nos ajuda a manter o foco no que realmente importa em nossas vidas. Mas por outro lado, quando buscamos ser interessantes, muitas vezes acabamos tomando decisões impulsivas e superficiais, que podem nos levar por caminhos que não são verdadeiramente significativos para nós. Sêneca nos lembra que a sabedoria é a habilidade de viver de acordo com as circunstâncias. Dessa maneira, ser autêntico nos permite ser sábios em nossas escolhas, considerando cuidadosamente as circunstâncias e nossos valores antes de agir. Ao sermos autênticos, desempenhamos um papel fundamental em nossos relacionamentos. Quando somos autênticos, permitimos que os outros nos conheçam verdadeiramente, o que nos ajuda a criar laços mais profundos e verdadeiros. Por outro lado, quando tentamos ser interessantes o tempo todo, criamos uma barreira entre nós e as outras pessoas. É aquela famosa sensação que sentimos quando conhecemos uma pessoa que parece um tanto quanto superficial e que nos dá a sensação de ser alguém diferente do que realmente está demonstrando. O filósofo Sêneca nos aconselha a escolher alguém em cujos passos possamos seguir, e além disso, alguém cujos exemplos possamos seguir com segurança. Isso implica em escolher relacionamentos baseados na autenticidade, onde podemos crescer e aprender juntos. Além disso, a autenticidade também desempenha um papel importante no ambiente de trabalho. Quando somos autênticos em nossa carreira, escolhemos empregos e projetos que estão alinhados com nossos interesses e paixões, e não apenas pelo interesse financeiro. Muitas vezes, as pessoas caem na armadilha de buscar carreiras ou empregos apenas porque são considerados interessantes ou prestigiosos aos olhos da sociedade. Mas, com o tempo, isso pode levar a uma sensação de vazio e insatisfação profunda, uma vez que o trabalho passa a se tornar um peso em sua vida. O filósofo Epicteto nos ensina que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Os desafios da autenticidade Embora ser autêntico seja uma aspiração nobre, isso também pode ser desafiador. Muitas vezes, enfrentamos pressões externas para nos conformarmos com as expectativas dos outros, o que pode nos levar a abandonar nossa autenticidade. Nesse momento, levo você a pensar que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas é porque não ousamos que elas são difíceis. Enfrentar os desafios e os empecilhos da vida, apesar das situações difíceis, desafiadoras e desmotivadoras, requer coragem e determinação. Mas lembre-se que a recompensa para esse esforço pode valer todo o sacrifício feito. A jornada para a autenticidade é um processo contínuo de autoconhecimento e autorreflexão, e isso começa por questionar nossos próprios valores e crenças, e pelo desejo sincero de viver de acordo com eles. À medida que nos conhecemos melhor, podemos tomar decisões mais alinhadas com nossa verdadeira essência, e isso nos ajuda a viver uma vida mais significativa e satisfatória. Portanto, te encorajo a começar imediatamente a viver de acordo com a sua própria opinião sobre o que é honroso. Isso implica em agir de acordo com os seus princípios, desde o momento em que eles são identificados por você, em vez de adiar nossa autenticidade. Fonte de resiliência e felicidade Ser autêntico também nos torna mais resilientes diante das adversidades. Quando enfrentamos desafios, podemos confiar em nossa autenticidade para nos guiar através das tempestades. As pessoas que são autênticas tendem a lidar melhor com o estresse e a pressão, porque sabem que estão agindo de acordo com seus valores e o que acreditam fielmente, independentemente das circunstâncias. Sêneca nos lembra que a adversidade fortalece a mente, enquanto a prosperidade a enfraquece. Nesse sentido, a autenticidade nos ajuda a enfrentar a adversidade com coragem e determinação, em vez de nos deixarmos levar por coisas superficiais. A busca pela felicidade é uma das metas mais fundamentais da vida. No entanto, muitas vezes buscamos a felicidade nas coisas erradas, como a busca pela aprovação dos outros. Ser autêntico nos permite encontrar a felicidade dentro de nós mesmos, ao invés de depender da validação externa. Quando vivemos de acordo com nossos valores, encontramos uma profunda satisfação interior. Epicteto nos ensina que a felicidade e a liberdade começam com um claro entendimento de uma coisa. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Logo, ser autêntico está sob nosso controle, e é uma escolha que nos leva mais perto da felicidade verdadeira. Ao escolher a autenticidade, escolhemos uma vida de significado, resiliência e felicidade verdadeira. Podemos enfrentar desafios com coragem, construir relacionamentos mais profundos e deixar um legado duradouro. Ser autêntico é uma escolha que está ao nosso alcance. Podemos começar a jornada da autenticidade hoje, neste exato momento, pouco a pouco, questionando nossos valores e tomando decisões alinhadas com eles. E assim como Epicteto nos lembra, você pode ser invencível se não entrar em uma luta em que não está disposto a lutar. A luta pela autenticidade vale a pena, pois nos leva a uma vida mais significativa e satisfatória. Portanto, lembre-se sempre, seja autêntico e não interessante. Seja autêntico e você encontrará as pessoas que o considera interessante de uma forma saudável, de um jeito ou de outro. Às vezes, parecer interessante para o público errado pode ser muito perigoso ou pelo menos levar a um sentimento miserável. A verdadeira beleza está na autenticidade e é a partir dela que construímos uma vida que vale a pena viver. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Aqui abaixo, no primeiro comentário deste vídeo, você encontrará livros sobre o assunto abordado e caso você tenha interesse, também poderá realizar uma doação para apoiar este projeto e mantê-lo funcionando. Se cuide e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.